Vamos lá então galera, vamos cantar Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Muitas cavernas e canto de cachoeiras Praias desertas, ritual na fogueira O Boto Freda, suprindo a necessidade É a Mata Atlântica e sua biodiversidade Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Se a monote pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Em todo agosto, Iguape faz a festa Na Romaria, o povo se manifesta E a Jureia, que sempre foi minha odisseia Quando crescer, eu quero viver em Canané Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Se a monote pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Pra monotonia, ilha comprida é a cura A onda ali, é a eco-aventura E todo vale, a arte na música Tinta, barro e na madeira E até trabalham com fibra de bananeira Se a monotonia pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Desce pro vale do Ribeira Se a monote pegou, não dá bobeira Desce pro vale do Ribeira Olha a guitarra do Felipe Barra, 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 barra Barra, 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 barra Tchau, Roque do Ribeira Vale do Ribeira Desce pro vale do Ribeira Desce pro vale do Ribeira Venha, pro vale do Ribeira Pra noninde e na rune lá Puxa pro vale do Ribeira Laza, laza pro Vale do Ribeira Venha para o Vale do Ribeira! Maravilha! Agora eu vou tocar uma música que eu tive o privilégio de gravar Do grupo que eu adoro Batucajé do Vale